Ela foi assaltada dentro de casa, mas o pior não foi isso. A vítima, ela foi estuprada na frente do filho. O tempo todo ele dizendo que ele ia matar meu filho, que ele ia matar meu filho. Eu só sabia rezar e chorar na hora e pedir pra eles ir embora. Ah, minha vida é tomar medicação. A minha vida é dormir, a minha vida é levar meu filho pra consulta. A minha vida é chorar. Ele tirou minha roupa, ele passou a mão onde ele queria. Ele subiu pra cima da cama, enfim, ele fez horrores.